É galerinha, vamo que vamo, hein? Caralho, tem um... É um... Darius... Suporte, viado. Opa, ainda tem uma skin daora, ó. Queria ter, né? Mas... Eu queria ter essa skin bonitinha. Jogador... E o Baskets. Não dá, né? Oh, shit! Puta merda! Fideric's... Karma? Fideric's... 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 Skin deliciosa. Aquele é o vermelho. Esse aqui é... É uma roxinha feia. Será que você tá com como, né? Cromo, fala. Cromo. Ah, quase... Falta... Tá ótimo. Fideric's... Fideric's, включ's... Carvalho da... Tem mil hanko. Fideric's... Chato... Fideric's... olhal Merda... É simensei. Perdi um Minion! Perdi outro! O que está acontecendo? Mano, veio em mim esse bagulho! Direto! Vai lá! Pode estar um metro de surfcorro! Vai voltar no Minion! Porra! Assim não vai não! Olha lá! Não veio em mim! Duas vezes! Jorou! 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 Vão! Vai dar para pegar! É o jeito Vou ter que ficar usando ataque Você pode salvar Com Marazão Marazão voz rúl fallen Rude Francisco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que esse jungle está fazendo? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chivana tá só esperando Eu nem fiz bota ainda Não tô nem raciocinando mais direito Caralho O cara é um barra oito Didários Suporte Tô falando merda Esse cara tem um cara aparecendo Nossa, o cara jogou esse mundo em Salve pelo escudo Tchau 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 Boa! Boa! Esse cara tem uma coisa aqui O que você tem? Não dá não mano, os cara trolam ainda que... Surrender, vamos ver o que que vai acontecer na partida aí Nossa, não deu pra esticar nada Vou ter que fazer Um pouco de resistência aqui O que que esse Zed já achou que iria fazer? Não tem um corte não A porra O cara ta recuperando o vida aí Não tem um corte não Não tem um corte não Luz carna Morreu O que está fazendo? Caralho Olha isso O cara não acerta uma Ah O cara vem Ele não morri ainda Sobrou com o Zed Ele sabe que não sobra O que ele está fazendo Hum A junks Morreu Só tem ele Só tem ele Não acerta um Na moral Não 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 Eu tenho que jogar Sai de perto Sai de perto O que ele está fazendo 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 A porra! Você viu o sangue do Darius A porra do Ethan que está fazendo ela Nem tem o que está fazendo O outro vai ajudar e morre O que está fazendo? Meu louco não deu nem tempo Minha Vou botar a base aqui. Nossa, ele vem pra cima e ele me mata. Boa. Nossa, velho. Que líquido. Vamos lá, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.